Eu sei que errei, fugindo das suas palavras Não pensei em mim, fui amando você com toda a loucura da alma E nem me toquei, que o nosso amor bateu asas Só ficou a ilusão, nem amor, nem paixão Dentro de nós, nada mais E você ainda diz que fui eu Que não te amei E de mim me escondeu Noites e sonhos, tantas lembranças Minha esperança, fomos crianças E ainda vem dizer que fui eu Nem eu, nem você, somos culpados de nada Nossas promessas, ficaram presas No frio silêncio de casa E nem me toquei, que o nosso amor bateu asas Só ficou a ilusão, nem amor, nem paixão Dentro de nós, nada mais E você ainda diz que fui eu Noites e sonhos, tantas lembranças Minha esperança, fomos crianças E você ainda diz que fui eu Noites e sonhos, tantas lembranças E ainda vem dizer que fui eu Minha esperança, fomos crianças E você ainda diz que fui eu E você ainda diz que fui eu E você ainda diz que fui eu